É com muita alegria, com muita satisfação que eu me dirijo a vocês, caríssimos irmãos e irmãs, para desejar a todos uma feliz e abençoada Páscoa. Nós, como cristãos, como católicos, nós temos essa graça de podermos celebrarmos a vitória de Cristo sobre a morte. Quando Cristo vence a morte, Ele nos dá também a graça da salvação, da vida eterna. Ele nos dá a graça de nós também ressurgirmos com Ele para uma vida nova. Então, desejo que todos possam, de fato, ressurgir com Cristo, que todos possam celebrar com muita alegria esta vitória, que todos possam viver, de fato, como irmãos, que Cristo possa ser o centro da vida de todos daqui para frente. E que Ele ilumine também os passos de cada um e de cada uma de vocês. Nós sabemos que Cristo, Ele é a luz do mundo, que veio para iluminar o mundo, para iluminar a nossa vida, o nosso coração. Então, que esta luz não se apague nunca do coração de vocês. Desejo a todos uma feliz e abençoada Páscoa. Desejo a todos uma feliz e abençoada Páscoa. Obrigado.